Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que todos estejam bem, na santa paz, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Muito obrigada, gratidão pelo carinho, pelo que vocês estão fazendo por mim, muito obrigada, um abraço para cada um e cada uma de vocês, que sejam todas muito bem-vindas que estão vindo no meu canal, né? Bem-vindas e bem-vindos, todos são bem-vindos. Recebo meu abraço, meu carinho, minha gratidão a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que vocês tenham muitas bênçãos em cada projeto que vocês forem fazer, em cada, como que eu falo, em cada missão que vocês forem cumprir, tá bom? Que a nossa vida é cheia de missões, de projetos, de sonhos, de realizações. Muitos sonhos a gente realiza, outros às vezes não é possível, né? Mas que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Grandemente um abraço para cada um de vocês, meu carinho, minha gratidão sempre, tá? E hoje eu tô aqui com mais um vídeo, vou fazer o passo a passo que der para fazer, para pôr no vídeo, eu vou colocar. Vou, algum momento, vou apertar pause e algumas coisas que serão repetitivas, né? Para poder não ficar muito grande o vídeo, né? A gente, quando a gente tá explicando, a gente precisa de tempo, a gente precisa... Então, às vezes, por isso que o vídeo fica longo e ainda mais, às vezes, a gente não tem aquela rapidez na explicação, aquela agilidade, às vezes, a gente explica uma coisa e a gente vê que de outro jeito é diferente, é mais fácil, a gente volta atrás, né? Então, às vezes, se torna mais difícil, tá bom? Um beijo, um abraço e vamos lá, né? Vou mostrar o que eu já fiz para vocês verem, ó, a passadeira, ela mede 1,38 por 50 e 1,50 de largura, né? Ó, porrada no jeans, tá? E eu já fiz um pequeno, que eu vou fazer mais um, mostrando para vocês como faz esse bloco, né? Porque daí a montagem, praticamente, cada um monta do jeito que quiser, tá bom? Esse é o pequeno, né? De 70 por 48, é... Desculpa, é isso mesmo, 70 por 48, tá? E vamos que vamos, né? É, vou abaixar a câmera aqui, deixa eu pegar aqui o que eu vou usar. Vou abaixar a câmera e já eu explico para vocês, vou tentar abaixar sem desligar. Acho que assim tá bom, né? Desculpa aí o meu... Eu balançando a câmera aí. Então, o meu... Eu fiz ele em cima dos quadradinhos primeiro, para apanhar na base, né? O meu tecido é fino, é viscose, mas o bom é fazer com tecido mais grosso, é como eu quero aproveitar o tecido, eu tô fazendo para aproveitar, né? Esse quadradinho médio, acho que é 30 por 30, deixa eu só confirmar aqui. Isso. Tá um pouquinho mais, 32 por 32, mas 30 por 30 também fica bom. Vou apanhar esse vídeo também, eu quero mandar para a Marina Souza. Ela pediu para mim fazer um tapete, mostrando como é que faz. Então, vai dar para ela ver também como eu fiz aquele tapete que ela viu lá, que ela sabe, tô falando, ela sabe qual é o que tem aí no canal. Então, é feito desse jeito. Então, dependendo do trabalho que você fazer, você vai fazer maior, vai fazer menor, vai fazer as tirinhas mais estreitas, né? Desculpa aí, pessoal, já tá me dando tosse. Eu mendei as minhas tiras, as minhas tiras medem 6 centímetros, né? Que eu falei, deixa eu ver. 6 a 8 centímetros, tá? As minhas aqui estão com 6. Aí, vou apanhar o quadradinho, né? O meu quadradinho, ele tá medindo 8 centímetros. 8 por 8. Aí, desse lado, eu vou pôr... Eu já tenho um bloco dele feito aqui, né? Que é para adiantar, ó. Aí, aqui já tá um bloco, fazer mais esse bloco, já vai dar o tapetinho pequeno, né? Aí, eu já fiz o bloco. É mostrar assim, Para vocês verem como fica. Costurado aqui, ó. Costurei com linha escura, porque vai ficar tampado isso aqui. E é isso aqui. Aí, aqui, ponhei o quadradinho, né? Costurei. Vou cortar o quadradinho. Atira, né? Esse aqui, o certo é ir fazendo e passando. Mas, eu já dei uma passada nas minhas tiras. Não vou passar, porque é meio dificultoso para mim passar aqui. Mas, o certo é passar para ficar bem rincadinho. Vou tentar não pôr as emendas. Eu emendei, porque eu achei esse tecido azul aqui, que eu tinha pouco tecido. Então, eu fiquei com medo de inundar. Eu emendei os pedacinhos, mas já vi que vai dar. Então, acho que não vou precisar pôr emenda. Sempre reforçando. Aqui. De dois lados, eu vou pôr essa cor, né? Aqui. Aqui, aqui, eu vou pôr esse azul estampado. Agora, aqui, desse lado. Deixa eu tirar a minha agulha aqui, porque senão eu vou costurar em cima dela. Desse lado, eu vou pôr o azul. É muito fácil de fazer, não é difícil. É assim, nem é uma novidade, mas é o jeito de fazer, tá bom? Às vezes, cada uma tem o seu jeito de fazer. Como a Marina Souza me pediu, que ela ficou em dúvida de como fazer, e eu queria fazer esse, aproveitar esses tecidos aqui, então, eu já resolvi gravar e mostrar para ela. E para quem quiser fazer, né? Quem ainda não viu e quiser fazer, aprender, eu espero que consiga aprender com o meu jeito de fazer, tá bom? Então, aí, é isso aqui, né? Agora, aqui, é só ir seguindo, né? Seguindo as larguras certinhas. Quando você vai fazer par, sempre é bom a gente dar uma conferida aqui, por mais que esteja na medida, né? Eu sou o que eu já falei para vocês. Tudo que eu faço na medida, meu, fica torto. Então, eu marco aqui, marco aqui, né? E daí, eu dobro aqui e marco aqui. Aqui vai pegar bem na beiradinha, bem, bem pouquinho, que é mais estreito, aqui vai pegar. O bom é isso. Minhas tiras também são tiras que já estavam cortadas, Então, às vezes, ela não... Como é que eu falo? Para aproveitar, eu pego. Então, aí, depois, tem que estar dando uma conferida, né? Para a gente não... Para não ficar torto o trabalho. Porque aqui, se ficar torto, depois dá trabalho para arrumar. É muito difícil, né? É isso que a gente tem que prestar atenção nas medidas que a gente faz aqui, tá? Se não, a gente, depois... Meu, ainda falar a verdade para vocês, ainda fica meio torto. Por causa disso. E para ser pouco tecido, às vezes, eu queria aproveitar para fazer um trabalho, né? E aí... Aí, aqui vai formando, ó. Aquela escadinha. Né? Aí, deixa... Em vez de vir aqui, você vem aqui de novo. Nesse... Nesse espaço, né? Não é igual aqueles de tira que a gente vai virando em roda. Tem que seguir nas cores. Aí, aqui eu tiro fora esse pedacinho. Aqui também. E assim, ó. Ele vai se formando, ó. Tá? Agora, aqui eu venho com o azul. De novo. E aí... Se cortar as tiras certinhas, não dá... Não dá problema. Eu esqueço, eu vou fazer virando em roda, igual os de tira. Tem que pegar azul, tô querendo pegar a colorida. Aí, aqui a gente faz, daí monta o tapete do jeito que quiser, né? Maior, menor. Você usa o bloco do jeito que você achar mais interessante. Faz um bloco, põe no meio, ou faz o tapete inteiro, igual eu fiz um trabalho aí de um tapetinho que eu fiz, né? Esse aqui tá meio torto. Essa tira também tá mais larga. Vou tentar dar uma acertadinha nela aqui. Tira torta, ninguém merece, né? O tecido é mais ruim de trabalhar, por causa que ele é viscose. Viscose não é muito bom. Se bem que é um tecido resistente, tá? Ele é ruim pra costurar, mas... Eu tenho tapetes aí que eu fiz pra mim, com viscose. Eu lavo, bato na máquina. E eles tão ali, firme e forte, ó. Faz sobrar um pouquinho, que esse quadro tá um pouco maior, mas não tem problema. Eu acho que eu cortei ele maior. Acho que pode, né? É 30 por 30 que eu cortei o outro. Então, tem que prestar atenção nisso. Tá enroscando aqui, quase que... Acabou a linha. Sempre quando a gente tá entusiasmado, a linha acaba. E eu vou ter que pausar, porque a minha linha não encheu a camelinha. É, eu terminei aqui. Eu tinha esquecido de ligar a câmera. E aí, costurei essa tira. Agora, eu vou costurar a outra aqui, tá? E o bloquinho vai tá pronto. Tem que ficar de olho nessas tiras, porque elas não tão muito retinhas. Aí, faz o tamanho que quiser. Se quiser fazer direto na base, né? O tapete, igual eu fiz aqueles, que eu já tenho vídeo aí. Eu só não fiz muito passo a passo, porque até tinha sido um desafio lá da Nauva. E eu fiz o convite da Nauva pra mim fazer. E aí, eu fiz só a parte mais... Pra mostrar que eu fiz, né? Não mostrei muito passo a passo. Aí, esse hoje eu resolvi mostrar aqui, né? Mas, é um bloquinho que as meninas todas aí já fazem, né? Agora, eu vou passar uma costurinha. Vou passar aqui desse lado, porque como aqui ficou sobrando, se eu passar do outro lado, vai ficar escapando aqui, né? Pra depois não refilar esse... Essa sobrinha. Pra fixar, pra segurar bem, pra não ficar... Dando prega na hora de costurar, ou... Ficar agitando, né? Eu passo essa costura pra ficar mais firme. Aí, a gente reafirma. Aí, a gente reafirma. Agora, aqui, o que sobrou, a gente dá uma... Ele ficou um pouquinho maior desse lado, então, sobrou. Mas, não é que... Aqui também. E eu tenho mania de cortar maior. Mas, a medida do quadrado é 30 por 30. Certinho, quem for cortar, tá? Ou, se quiser fazer maior, corta maior. Ou, se vai fazer direto no tapete, também, é só medir o meio do tapete, pôr o quadradinho e ir fazendo, até fechar o tapete, tá? Aí, tá pronto. Agora, esse daqui, eu ponhei uma tira a mais aqui, ó. Pode ver que aqui tem uma tira a mais. Pra poder dar o tamanho do tapete, pra não ficar muito pequeno. No grande, tapete grande também, eu pude. Agora, eu vou unir aqui, os dois juntos. Ó, como fica embaixo. Certo? É dar uma limpada aqui, né? Pra essa tira... Essa linha não faz... Como não vai aparecer, então, eu deixei. Só em que incomoda a gente, né? Deixa eu pegar o pequenininho aqui, pra medir a largura que eu deixei aqui, pra não ficar com mais árvore, eu tô mais estreito. Quatro, quatro centímetros, três centímetros e pouquinho, quase quatro. Deixa eu costurar desse lado, pra mim ver. Pra não ficar torto. Aí, aqui, é só fazer a união deles, né? Aí, só dar uma conferidinha pra não ficar torto. Então, um desenhando o outro, né? Então, um desenhando o outro, né? Aí. Vai ficar assim, ó. Eu acho que aqui tá um pouquinho... Deixa eu dar uma olhada aqui nas costuras. É aqui que tá um pouquinho torto, ó. Tô vendo aqui que tá meio... Fazendo curva. Eu passei a costura só pra não perder o paninho. Tá pronto o meio, né? Tá pronto o meio, né? Do tapete, ó. A parte do meio. Como ele ia ficar muito estreito, eu já explico pra você. Deixa eu fazer outra parte. Agora, eu vou vir... Agora, eu vou vir com a base, né? Como o tecido é fino, eu resolvi colocar aqui no meio, um pedaço de malha. Pode ser. Como eu tenho bastante essas malha branca, eu resolvi pôr malha branca. Mas, se você tiver outro tecido aí, quiser pôr, tá tecido usado, pode pôr. Pra ficar mais firme o tapete, o final é... Dá mais sustentabilidade ao tapete, né? Senão, ele fica muito leve também. Por causa da... Da viscose ser muito leve, tá bom? Então, por isso que eu vou... Eu vou fixar aqui, já eu volto. Então, ó. Fixei aqui a malha que eu cortei. Eu não ponhei inteira, porque aqui na beirada vai... Vai mais uma tira, vai o viés, vai o bico. Então, iria ficar muito grosso. Então, eu só ponhei a malha de baixo aqui desse... Desse bloco que eu fiz aqui, né? Porque depois ali vai ter... Dividir o meio, né? Ponhei a tirinha bem no meio aqui. Ó. Aí, dos lados aqui, eu vou pôr ainda uma tira de seis centímetros de cada lado. Pra dar a largura do tapete. Pra ele vai ficar com... Aqui tá com quarenta e dois, né? Depois de pronto, ele vai ficar com os bicos. Ele vai ficar com quarenta e oito. Tá? Aí, então, aqui no meio, eu vou dar uma... Depois dele certinho, eu vou vir aqui... Não, não é desse lado que eu vou... Que eu vou costurar. Esse lado tá pra dentro. É o outro lado. Né? Deixa eu pôr a agulhinha desse lado, então. Eu vou virar ele aqui pra cima, ó, né? Tá? Acho que agora eu dei um... Dei um zoom aqui. Deu uma enroscada. Eu vou ter que virar ele... Pera aí. Até aqui, ó. Né? Tô caducando aqui. Já fiz um, agora já tô me perdendo aqui. Acerto bem ele... E vou fixar aqui. Né? Vou começar aqui da beirada pra mim... Da emenda. Aí, aqui eu fixo ele. Pra não ficar solto, né? Que eu... É. Bloco solto não fica legal, né? Aí. Pronto. Aí, depois, aqui, com uma linha azul, eu posso dar uma... 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 Prendida aqui também. Bem... Bem discreta, não vai nem aparecer. Pra dar mais sustentabilidade, né? Hoje eu tô cheia de sustentabilidade. Agora, aqui eu vou ponhar uma tira azul. Deixa eu achar minha tira aqui. Acho que eu... Tá aqui, não. Separada aqui. Tá toda uma... Será que eu não cortei a tira daqui? Pessoal, eu vou ter que dar pausa, porque eu esqueci da tira daqui. Cortei todas as tiras e esqueci. Já eu volto, tá? Meus amores, já ponhei a tira deste lado, ó, né? Já costurei ela aqui. Agora, eu vou costurar... Essa aqui, deste lado. Tá? Pegar aqui da ponta... Daqui, não vou pegar... De lá, porque ali vai a outra tira. Não precisa, né? A outra tira... Inteira. Cortei grande, já, né? Tinha me esquecido de cortar essa tira. Cortei todas as tiras, deixei ajeitadas pra hora de gravar e acabei me esquecendo de cortar essa. Mas, deu tudo certo. Vou dar um reforço aqui. Agora, eu vou vir com as tiras laterais. Esse aqui é um outro tecido, porque eu não quis pôr emendado, então eu ponhei outro tecido aqui. Eu não sei que tecido é esse. Ele parece um taquitel. Eu acho que é taquitel. Pode ver que ele é meio... Na verdade, o taquitel é lindo, né? Esse, não. Ele é meio enrugadinho. Ele não passa. É, eu esqueci que eu vou ter que pôr uma emendinha aqui nesses. Também era um retalho pequeno que eu tinha. E acho que eu guardei mais uma coisa errada aqui. A outra tira eu guardei. Vou ter que achar ela. A gente faz tudo certinho pra gravar certinho e acontece essas coisas. Ai, vou falar, viu? Só eu mesma. Eu cortei as tiras pra apoiar a emenda, que eu vi que esse aqui não ia dar. O meu outro tinha um pulso desse, né? Ai, eu falei, vou ter que pôr uma emendinha. E esqueci. Guardei a outra tira. Tem que achar ela agora. Mas eu vou deixar esse lado pronto pra vocês verem aqui a parte das tiras. Que o outro lado aí é a mesma coisa. Né? Ai vai ficar assim, ó. Tá? Porque se eu... Dava pra fazer esse bloco maior. Mas se eu fizesse ele maior, ele ia ficar quadrado. Ele não ia ficar do jeito que eu quero. Então, por isso que eu fiz desse tamanho. Tá bom? Ai eu vou... Eu vou dar pausa. Vou achar a tira ali. E vou fazer o outro lado. E daí eu volto. Tá bom? Pessoal, eu tô colocando os bicos. Pra apoiar o bico com o viés do jeito que eu ponho. Tem que costurar o bico por esse lado, né? Pra virar pelo direito e pôr o viés. É que eu ponho um de cada vez, tá? Assim. Aí. Tá? Aí aqui, ó. Já ficou pronto, né? Põe as tiras dos lados. As tiras que estavam faltando. Agora aqui, pra mim fazer o acabamento. Eu vou pegar minhas tiras. Que eu tenho aqui. Eu queria ter posto uma tira mais larga dessa aqui. Mas ela não dava. Então, eu ponho... Não dava pra todos a mesma largura. Então, eu ponhei mais estreita. Que daí deu pra todos, né? A mesma largura. Agora eu vou... Costurar aqui. O certo é... Eu primeiro eu costuro o bico. Depois eu ponho o viés. Porque eu acho mais prático, né? Pra mim, mais fácil. Pra pegar tudo junto de uma vez. Eu acho mais difícil. Quando é pra pôr o bico assim. Com o viés. Quando eu colocou o bico com o outro forro. Aí. Costura direito. Põe o bico e costura e fecha, né? No caso aqui. Se fosse ponhar dois forros. Esses bicos eu iria costurar desse lado. Aí eu ponhava aqui direito com direito. Fechava e virava, né? Eu já dava acabamento nos bicos. Não precisava... É... Acabamento. Vou fazer um lado daí. Só pra vocês verem como é que é, tá? Aí aqui eu vou fazer... Uma... Vou dobrar tudo. Porque o tecido é fino. Pra ele ficar bem... Reforçado. Aí. E aqui eu vou prescontar. Não vou trocar a linha. Vou deixar essa... Esta linha mesmo. Acho que eu comecei a prescontar do lado errado. Aqui. Aí fica difícil, né? Pra... Pra dar o acabamento. Mas vamos tentar ir daqui desse lado mesmo. Pra não... Se o pezinho não escorregar pra baixo, nós vai. Porque fica grosso, né? Aí. E aqui ele vai ficando o acabamento. Se a gente costurar certinho... Não dá trabalho na hora de... De... Fazer aqui. Só ir dobrando... E virando, né? Deixando certinho é bem mais fácil. Aí. E é isso. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Tá? O outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou pôr um viézinho. Porque eu não vou pôr o bico. E ele vai ficar assim. Tá? Vou fazer o outro lado. Não vou mostrar. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá bom? Acho que... Deu pra ver que o acabamento é assim. Aqui eu vou fazer esse viézinho, ó. Aqui, ó. Põe um viézinho azul da mesma cor. Até poderia ter posto um viézinho desse. Mas eu achei que não ia dar. E no fim sobrou uma tira ali. Dava. Mas tá bom. Ficou bom assim. Tá bom, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Longo. Mas que vale a pena... Assistir pra aprender. Sei que às vezes faltam algumas dicas. Mas é o jeito que eu explico. É o jeito que eu ensino, tá? Um beijo. Um abraço pra todas. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.